E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir as principais lives pra hoje, dia de São João, dia 24 de junho. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Desejo a todos um ótimo São João. Confira agora as lives de hoje sem mais delongas. E as lives estarão a inicia às 18 horas, galera, com a Super Live. Para você curtir no YouTube com Cavaleiros do Forró, quarteto Mara Pavanelli também terá as participações. Você vai curtir Dedé Brasil e também Tachiguel. E ainda Samia Maia, Edson Lima, Valkyria Santos e muito mais. A Super Live com Cavaleiros do Forró às 18 horas vai rolar no YouTube. Vou deixar o link na descrição, galera. Já comenta aí se é a sua melhor live para esta quinta-feira, dia de São João. Vamos para a próxima. E também Hilton Pieiro também rola no YouTube às 20 horas para você curtir aí dia de São João, a Super Live com Hilton Pieiro. Vamos para a próxima, galera. E em seguida também às 20 horas, no mesmo horário, você vai curtir Fafada em Belém e participações. Você não pode perder a Super Live da Fafada em Belém. E ainda, você vai curtir também a Super Live Show às 21 horas com Regina Souza. E também a participação do Sérgio Pererê. Você também não pode perder. E ainda, às 20 horas, a Super Live Show para você curtir com Michel Teló. Galera, também vai rolar no YouTube. Michel Teló. E também a Super Live com Arraial do TikTok para você curtir lá no TikTok. Vou deixar o link também na descrição, galera. Você vai curtir Zé Vaqueiro às 20 horas. Zé Vaqueiro e também da Ciso do Acordeão que rola às 21 horas. Então é isso, galera. Essas são as principais lives de hoje. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista. Que é para todo mundo ficar sabendo. Essas são as lives de hoje. Dia de São João, dia 24 de junho. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL